Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e neste vídeo eu quero explicar como fazer o pagamento de uma conta ou boleto pelo Mercado Pago. Você que tem uma conta para pagar e está querendo pagar essa conta no Mercado Pago, no aplicativo, não está conseguindo, vamos lá. Eu vou explicar aqui o passo a passo, é bem simples, bem fácil. Abre o app do Mercado Pago, acessa a sua conta aí, então deixa eu abrir o app do Mercado Pago aqui, vamos lá. Ok, abri aqui o aplicativo do Mercado Pago, estou aqui na página inicial do app, estou na minha conta. Para fazer o pagamento de uma conta ou boleto, aqui na página inicial do aplicativo do Mercado Pago, eu vou arrastar um pouquinho para baixo e vou ver a opção aqui, contas e serviços. Vou clicar aqui em contas e serviços, vai abrir essa página aqui e aí eu vou clicar aqui, pagar nova conta aqui embaixo, clica aqui, pagar nova conta. E abrir essa página aqui, tem aqui as opções de pagamento, tem como eu fazer a leitura de um código de barras ou QR Code impresso, no caso em papel, eu clicando aqui, aí eu faço a leitura com a câmera do celular sobre o código de barras da conta impressa. Tem como eu digitar o código de barras aqui, ó, código de barras, se ele tiver copiado, você só cola, clica aqui, ó, digitar código de barras. E tem como usar PixCopy Cola, caso você tenha um código PixCopy Cola, clica aqui e cola esse PixCopy Cola aqui. No meu caso eu vou digitar um código de barras, estou com ele aqui, vou clicar aqui, ó, digitar código de barras. E vou digitar o código de barras ou colar o código de barras aí. Aí eu vou digitar aqui, manualmente, o código de barras. Inserir o código de barras, vou selecionar agora continuar. E apareceu aqui o valor dessa conta ou desse boleto, né? No caso, é uma fatora de cartão de crédito. Aí, se tiver tudo ok, o valor, seleciona continuar. E agora você vai confirmar as informações aí, os dados do beneficiário, o valor e tal. Se tiver tudo certo, clica em pagar agora. Nessa página aqui, pagar, né? No caso, com débito, pagar. E pronto, deu certo aí, ó, pagamento realizado. Caso eu queira ver o comprovante, eu clico aqui, ó, ver comprovante. Eu posso compartilhar, enviar esse comprovante, enfim. Então, é só fazer isso que você faz o pagamento de uma conta ou boleto. Aqui no mercado, pago de maneira simples e rápida. Então, é isso. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí que eu estarei respondendo. Eu espero que este vídeo tenha ajudado. Se ajudou, deixe um gostei. Isso é muito importante. Ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Um abraço e até mais. Fui.